Por isso não nos mostramos a luz do dia. As pessoas iam saber que somos diferentes. Eu sou assim. É... é... é como um diamante. Você é lindo. Como lindo? Tenho a pele de um matador, Bela. Eu sou um matador. Eu não acredito. É porque você acredita na mentira. É uma camuflagem. Eu sou o predador mais perigoso do mundo. Pois tudo o que há em mim é convidativo. Minha voz, o meu rosto, até o meu cheiro. Como se eu precisasse de tudo isso. Você não pode correr mais que eu. Você não pode lutar contra mim. Fui criado para matar. Eu não ligo. Eu já matei antes. Não importa. Eu queria te matar. Eu nunca desejei... ...tanto o sangue de um humano na minha vida. Eu confio em você. Não confie. Eu estou aqui. Obrigado.